Eu não sei, não sei o que aconteceu, não sei que houve uma briga e as pessoas que eu vi brigando foram da parceria do Samba Lula e do Norte, eu vou nem citar o nome e a parceria que brigou em torno do Norte, a parceria que brigou em torno do Norte. Eu identifiquei duas pessoas, essas pessoas que foram identificadas vão ser submetidas a porceria à extensão da escola, porque eles envergonharam, eles dois não, todos eles, cada um ali sabe quem é, cada um que está brigando sabe quem é, envergonharam a família portuguesa, desrespeitaram o Marco Falco, desrespeitaram o presidente do Norte, que estava ali, como é que é um monarco, uma história que teve a se meter em sacanagem. Como é que o donarco vai fazer isso? Vou falar com o donarco, vou falar com o donarco, vou falar com o donarco, em 50 votos, foi 42 a 5 a 1, como é que é possível você achar que todo mundo vai se apanhar isso? Cada pessoa dessa, quando foi campeã, achou que os outros tinham feito sacanagem de mulher, eu vi gente aqui falar pra mim que o senhor só não estava escorrendo, eu jurei pelo meu filho, eu jurei pelo meu filho, eu jurei pelo meu filho, 50 pessoas, 50 pessoas, agora o cara que há, que 50 pessoas vão ser contadas pra dar um resultado desse, é um insano, é um insano, e me ameaçaram, eu fui pra lá, eu saí daqui, fui pra lá, por meio do abrigo, e eles me ameaçaram. Essas duas pessoas, eu vi, vão ser identificadas, várias pessoas viram, estão fotografadas e vão ser submetidas a pessoas, isso agora, começou agora, mas daqui a pouco outras pessoas viram e fotografaram também, e todos eles vão ser submetidos ao conselho pra serem expulsos da ala, essa é a ala de maraceia, de campeia, de casquinha, de morraco, não é a ala desses caras, essa ala não é a ala desses caras, eles vão ser submetidos, vão ser expulsos da ala. Obrigado, gente, obrigado, obrigado.